No resumo do dia, você confere a curtição No agito da balada Eu continuo aqui na Mosiva, hoje no dia do show dessa fera aqui ó Pequeno grande homem da música popular brasileira O que fez viralizar mais de 4 milhões de acessos nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok Ele revelando que o Leonardo beijou ele na boca, que bacana aquilo lá Obrigado por estar te entrevistando mais uma vez Obrigado você pelo prazer de recebê-lo aqui Por ter se deslocado da sua casa, de onde você estava Para vir aqui nos dar a oportunidade de mandar o nosso abraço, a nossa mensagem De carinho, de afeto, de gratidão ao povo cuiabano E por que não dizer ao povo matogrossense, a toda a região Estou muito feliz de voltar aqui mais uma vez, pela terceira vez na Mosiva Mais uma vez a casa esgotada A gente muito feliz, vai ser uma noite com certeza muito especial E você que inaugurou aqui, o primeiro show da Mosiva foi com você Foi o primeiro, exatamente, o primeiro show meu do Rusco foi aqui A esposa, não é toda vez que a gente tem essa oportunidade Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, que você também tem muitos fãs E a gente torce muito pelo relacionamento de vocês, um relacionamento verdadeiro Eu fico muito feliz quando veio você acompanhar ele Você colocou ela para cantar um trechinho da sua música Você lembra, ela estava na frente do palco Isso Eu te amo aqui o povo de Cuiabá, né? A gente gosta muito, tem muitos amigos aqui E eu adoro vir aqui Aliás, nós estamos construindo uma casa aqui É, então, futuramente a gente vai ter enxapada E vai vir mais ver, se Deus quiser Sou cidadão cuiabano também Cidadão matogrossense? Sou matogrossense, sou cidadão matogrossense Então vamos receber homenagem também lá na Assembleia do meu amigo Botelho Vou falar para o presidente da Assembleia Vamos embora Vou fazer uma homenagem para você lá Vamos embora, obrigado O melhor show do Brasil Zezé de Itapago O senhor do Brasil O que é que eu sei de casa? A minha hora disse Filho, meu bem, eu sou a mãe dessa vez Amigo Ricardo Adriane Ricardo Adriane, que é o cérebro do deputado Eduardo Botelho Prazer estar aqui com você Com essa multidão imensa aqui Show do Zezé Sou ídolo O Zezé é uma das pessoas que eu acompanho em Deus em 1992 Eu morava ainda em São Paulo Trabalhava à noite E ouvia o Zezé, é o amor Logo quando eles lançaram E hoje estamos aqui, né, João? Quem me dera se eu fosse o cérebro do deputado Botelho Um dos homens mais inteligentes de Mato Grosso Mas estou aqui hoje, né, com meu amigo Cláudio Cordeiro Vim festejar, vim curtir a noite Isso também é festa, né, João? Ô, João É bom demais estar no lugar desse Rodeado de amigos Isso é principal É um final de semana maravilhoso Encontrar você O Ricardo Que é meu parceiro, meu amigo É um lugar maravilhoso Escortando o Zezé de Camargo Você! Seu corpo de viola quer vida Que vontade de tocar quando vejo Sempre quando tem um show bacana do Zezé Tem que vir, né, Zé? É por isso que eu digo João de Oliveira, boa noite Parabenizar mais uma vez a sua presença aqui E, logicamente, a presença do nosso ídolo Zezé de Camargo Não tem que vir prestigiar, né, meu amigo Rony? O show do Zezé de Camargo é o do melhor do Brasil A gente não pode deixar de vir Primeiro, porque é o seguinte Meu amigo, agora A esposa dele gosta mais ainda E nós também Eu sou o fã número um Ele faz o Zezé de Camargo Ele tem a história de Guazama Há 22 anos que estamos juntos E tem uma música Acabou de cantar aqui Que faz parte da nossa história Meu amigo Claudio Moraes Um dos sites mais acessados de Mato Grosso no Brasil Claudio aí, como é que tá o Poliamax? Tá indo bem, graças a Deus Continuamos sendo o site mais acessado de Mato Grosso Roberto França é o homem em vida Que mais tem mandatos políticos de Mato Grosso Ele é de respeito, né, Claudio? Não, mandatos políticos É um homem que continuou a mesma vida Nunca se usou do poder público Pra roubar ninguém, João Verdade Você conhece o Roberto França como eu conheço E a gratidão é homenagear ele em vida Também acho Manda um abraço pra ele Deve estar se ligado Roberto, eu te amo Você sabe que você já fez por mim, cara E você sabe que você tem um filho aqui Você Seu corpo de viola que é filha Que vontade de tocar quando vejo Brigada na turbina Que eu amo essa menina Parece uma viola que é filha E aí Obrigado.